É uma justiça que não está correta, porque eles tinham que perdoar a pessoa, qualquer pessoa sendo. Mas estão quase um ano que não se resolve o assunto. E como é que fica? Eu em frente de um juiz, o juiz, ao invés de fazer bem as perguntas que vão conceder os seus interrogatórios, faz de forma a querer uma intimidade. Isso um qualquer, sendo um filho, não vai esperar que o pai dele seja humilhado de uma forma, dentro de um interrogatório, que faz parte de uma forma social correta. E qual é o apelo que faz? O apelo que eu faço é que as instâncias de direito, de direito, a nível do nosso país, como a comunidade internacional, que revejam sobre esse fato, do que foi tomado pelo meu filho, que está condenado a seis meses. Porque ele tem dois crimes. E como é que fica? É muito preocupante para o nosso lado. O juiz já que vê. Ele já está há muito tempo condenado. E é um prejuízo para ele. Um qualquer, sendo que a nossa justiça não se baseia de uma forma clara.